Todo beijo que eu comparo não é bom Pode ter a cor do seu batom, mas não é sua boca Todo cheiro, todo corpo, todo cabelo molhado Que cai na minha cama, até bagunça, mas não me balança Mas o pior é que eu não sei sentir bem Mas o pior é que eu não sei me soltar Eu vou pra rua, mas a saudade vem A língua trava na hora de beijar Sei que a gente não tem volta Eu vacilei e terminei Mas você é a ex das minhas ex A ex da... O que adianta agora? Vou falar do coração pra fora Que você é a ex das minhas ex A ex das minhas ex Todo beijo que eu comparo não é bom E o pior é que eu não sei fingir bem E o pior é que eu não sei me soltar Eu vou pra rua, mas a saudade vem A língua trava na hora de beijar Sei que a gente não tem volta Eu vacilei e terminei Mas você é a ex das minhas ex A ex das minhas ex O que adianta agora? Vou falar do coração pra fora Que você é a ex das minhas ex A ex das minhas ex O que adianta agora? Vou falar do coração pra fora Que você é a ex das minhas ex A ex das minhas ex A ex das minhas ex Todo beijo que eu comparo não é bom A ex das minhas ex 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 A ex das minhas ex